o próximo paciente é o unicórnio um unicórnio gigante, o que você quer fazer hoje? Sente-se, eu já vou pintar as suas unhas e o seu batom bem bonito vou pintar primeiro as suas unhas roxo, purple outra cor, pink, purple azul, blue prontinho, mais uma foi azul terminei, agora falta só o batom rosa, pink ficou lindo agora pode ir que eu tenho outros clientes tá, o unicórnio lindo tchau pode ser, tchau ah ela chupou ih, sushis tá comendo sushis ah uuuh meu deuuuus certo próximo próximo repito próximo tá bom o próximo paciente é... a Arlânia até que enfim chegou a minha vez estava ansiosa o que a senhora o que a senhora deseja fazer hoje? ai, hoje eu quero fazer o cabelo assim, eu quero fazer uma coisa bem divertida que quando a pessoa olha pra mim sorria, fica muito feliz você consegue fazer isso, né? é claro se sente-se vai ficar belíssima vai ficar muito linda uuuh agora pra mágica acontecer você vai ter que fechar suas alinhas com esses pepinos pepino? ai, vou hidratar até os meus olhos adoro ai, que geladinho ai, que geladinho agora eu vou secar o seu cabelo um pouquinho agora a mágica vai acontecer pode tirar o pepino ai, não acredito posso olhar? pode ai meu Deus agora fica se testando o mundo vai rir de mim tchau muito obrigada eu que agradeço de nada tchau 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 pode mandar o próximo, Victor ok o próximo paciente é a bruxa tchau 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 até que fim se demorasse mais um minuto eu vou transformar você num sapo uma bruxa o que que a senhora quer fazer hoje? se sente assim o que que você quer fazer hoje? não pode ter medo de mim não senão eu vou transformar você numa sapinha perereca tchau 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 agora eu quero que você faça o penteado mais lindo de todos que eu to enjoada desse cabelo preto eu vou deixar por sua conta em risco e cuidado hein eu tenho uma varinha mágica eu também tenho olha aqui é muito mais bonhada sabe o que que eu faço com essa varinha? o que? com a dela tá bom tá bom o cabelo ruim de pentear o que? nada nada o cabelo ruim de pentear hein é já sei já sei aqui só serve com mágica Você pode emprestar a sua varinha só minha. O que você disse? Só vai com mágica o meu cabelo. E você quer a minha varinha. Eu sou um minutinho. Vai, vai ficar bonito. Eu vou te emprestar essa varinha. Mas olha só. Segure ela como se tivesse segurando a sua vida. Sim, sim, lá, salabém. Troca esse cabelo. Sim. Que cabelo é esse? É o cabelo dos trolls. Gostou? Eu adorei. Eu lembro que isso é um troll. Muito obrigada. Mas agora me dê minha varinha. Mas só se a senhora me dá minha varinha de volta. É justo. Obrigada, sua bruxa. De nada. Tchau. Hoje eu vou brincar de dar sustinhos. Boa. Você tomou um suíço, né? Boa. 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 Tomou um susto. Olha só o que você fez com os ovos da mamãe! Ai, eu te pego! Não, não, não! Essa pipoca é uma delícia! Olha só! Ah mamãe! Que que é isso? Ah só Olha só o que você fez Valentina Não! Foi a senhora Que abriu assim, desesperada Volte já aqui Você vai levar isso tudo Valentina, volte aqui Volte aqui Vai limpar bolsinha Pega ali lá o aspirador Ah não, olha que sobrou Vai limpar sim senhora Vou fazer um pouquinho Mais um pouquinho O divertinho Eu vou dar um susto nalhe Buu Tá feitinho Não merece É que o monstro funciona Vitor? Vitor! Não me dê mais susto O papai, eu vou dar um susto nele Tá muito pesado É um, é dois, é três e... Ei! Uh! 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 Pode me dar um abraço, vai me dá Eu vou te pegar Oh! É só brincadeirinha papai Tá bom, te amo Uh! 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 Uh!